Olá crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Hoje nós conheceremos mais lugares sagrados. Vamos a preparar o material de hoje? Então hoje nós precisaremos do caderno, do lápis grafite, do lápis de cor e da borracha. Eu aguardo! 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 Se inscreva no canal 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 Viu como você Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no canal Se inscreva no canal Sem falar no canal E na vida social As florestas As florestas como um todo Se inscreva no canal E no canal E no canal Se inscreva no canal E 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 no canal